Olá, boa noite na paz do senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da memória assembleana, estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook e neste domingo, 18 de outubro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a história das assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Sul é o pastor e mestre Paulo André Barbosa, ele é bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em teologia e ministério pastoral pela mesma universidade e especialista em filosofia pela Universidade Estácio. O nosso convidado de honra é mestre em teologia prática pelo seminário Concórdia, professor de teologia, autor com mais de trinta livros didáticos de cursos teológicos, é articulista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD e atualmente ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, na cidade Três Cachoeiras, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu querido amigo, servo de Deus honrado, pastor e mestre Paulo André, seja muito bem-vindo ao documentário da memória assembleana e primeiramente obrigado por aceitar o nosso singelo convite. pastor Eder, um prazer estar com vocês, um prazer estar num programa como esse em que nós procuramos falar sobre a história da nossa igreja, nossa igreja que tem um papel tão importante na evangelização mundial, então é pra mim uma grande alegria e falar especialmente sobre o nosso estado dos grandes do sul. Muito bom. Queridos internautas, olha aí, o pessoal tá entrando, pastor Paulo André, já estamos aí com uma audiência razoavelmente boa, eu trago para o senhor um abraço fraterno do nosso administrador-chefe do grupo, que é seu amigo, o Mário Sérgio Santana, professor historiador, ele pediu para que trouxesse essa saudação à sua pessoa, também eu estou trazendo aí a saudação de todo o corpo de administradores deste grupo do Memórias, nós somos em 13 administradores e cada um tem a sua parcela de contribuição no propósito de trazer o resgate da memória assembleiana, nós temos aí mais de 163 mil membros nesse grupo do Facebook e já quero dizer aos nossos internautas que nós estamos gravando esta live, ou seja, aqueles que não puderem assistir ao vivo, a mesma vai ficar aí no portal do Facebook do Memórias e vocês depois podem assisti-la repetidamente e vocês têm liberdade para compartilhar esta live neste momento em suas redes sociais, bem como fazer comentários e deixar o seu like, o seu joinha, se assim vocês desejarem. Pastor Paulo André é um servo de Deus qualificado no ministério da palavra e também na teologia, é mestre, já li o currículo dele pra vocês e ele vai nos ajudar a entender como foi a origem, como ocorreu a gênese desta linda história das assembleias de Deus entre os nossos irmãos gaúchos, o lindo estado do Rio Grande do Sul. Se você que está conectado aqui conosco e é do Rio Grande do Sul, escreve no comentário aí de que região do estado do Rio Grande do Sul você pertence, para que nós possamos entender aqui como é que está a frequência desta audiência. Pastor Paulo André, vamos então para o que interessa, para as nossas perguntas dentro daquilo que é proposto, o tema é a história das assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Querido pastor, por gentileza, descreva para nós a situação espiritual do Rio Grande do Sul, quando da chegada dos missionários suecos. Bom, pastor Eder, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma particularidade, por ser um estado com uma forte imigração europeia, especialmente italiana e alemã, a dificuldade de se penetrar esse estado com a mensagem do evangelho, sempre foi muito grande. Ainda hoje nós temos regiões do nosso estado em que o catolicismo romano impera com muita força, o que causa muita dificuldade para os evangelistas, para os missionários, pastores e não era diferente naquela época, mas contudo, por volta de 1908, nas terras gaúchas, um pastor batista chamado Paulo Malaquias, ele já testemunhava a verdade gloriosa do batismo no Espírito Santo. Mais tarde, então, ele se une às assembleias de Deus. Então, especialmente nas regiões serranas, especialmente em regiões em que predominava e ainda predomina a colonização italiana e alemã, sempre a dificuldade foi muito grande, né? As tradições religiosas são muito fortes e muitas vezes nessas regiões aceitar a Jesus, fazer a decisão, né? De servir a Cristo, muitas vezes implicava na perda, inclusive, dos privilégios familiares, na perca, a perda, desculpe, da, da, do convívio com os pais, da perda daquele convívio social, né? Normal que existia. Algumas pessoas, por exemplo, quando tinham seus parentes falecidos, não podiam enterrá-los, seus mortos, por exemplo, né? Na nossa cidade, aqui, onde eu pastorei, a igreja, inclusive, tem um cemitério, né? A igreja na Assembleia de Deus tem um cemitério, porque em épocas passadas, os padres, né? Os representantes da igreja romana, eles impediam os protestantes, sejam, fossem eles quais, quais crevos, né? Protestantes fossem, eles não podiam sepultar os seus mortos, né? Para vocês terem uma ideia. Então, a dificuldade, a perseguição em alguns lugares foi tão grande, mas, mais adiante, eu vou falar de um atentado, né? Que um dos nossos missionários pioneiros, Herbert Norton, né? Recebeu, né? Numa das incursões missionárias pela região da fronteira com argentina. Então, foi, no início, foi realmente muito difícil, não só por causa da questão da pressão cultural, choque cultural que aconteceu, mas também pela perseguição violenta, inclusive, em algumas regiões, né? Que foi perpetrada contra os nossos pioneiros. Queridos internautas, as informações dadas pelo pastor e mestre Paulo André são importantes para a gente começar a analisar, né? A nossa sociedade brasileira, nesse momento em que os pioneiros estão enfrentando dificuldades, os missionários suecos, ali no estado do Rio Grande do Sul. Ele citou a questão dos cemitérios. Para quem quiser fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, através de um historiador, que é o João Batista, ele lançou uma obra sobre a secularização dos cemitérios, porque exatamente o que o senhor falou é, de fato, a realidade da história. A Igreja Católica tinha o poder de mando sobre as terras onde os falecidos eram enterrados, não ainda estava secularizado e ocorreu essa tensão, de fato. E agora, pastor, vamos aqui, ó, tem o pessoal do Rio Grande do Sul já tá, já tá mandando mensagem, ó, Davi Sander Soares Pinheiro, é da capital, Porto Alegre, já mandou um ok. É, o Mário Santana, como sempre, o nosso chefe tá aqui, ó, mandando a paz. O Edmilson Silva, é de São Leopoldo, Sapo Caia do Sul. Muito bem. Valdelir Henker. A paz do senhor, amado, sou da região do norte do Rio Grande do Sul, próximo de Passo Fundo. Então, irmãos gaúchos, assembleanos aí do lindo estado do Rio Grande do Sul, mandem aí as informações, é, das regiões onde vocês estão residindo, congregando, e também os irmãos de outros estados, ou de outros países que queiram estar aí, é, sinalizando a sua audiência, fique à vontade. É, eu vou fugir um pouquinho da pauta, mas essa pergunta não vai te deixar constrangido, não, porque o senhor é um homem muito bem preparado. Como é que nasceu no coração do senhor, pastor Paulo, o desejo pela história das Assembleias de Deus, sobretudo no estado do Rio Grande do que eu sou? Bom, primeiro que eu sou gaúcho, né? Sim, é, gaúcho. O senhor nasceu em que cidade? Eu sou de Guaíba. Guaíba é a região metropolitana, né? O que separa a cidade de Guaíba de Porto Alegre é o lago, né? Que leva esse nome. E por misericórdia de Deus, eu sou cidadão da cidade, eu sou cidadão guaibense duas vezes, né? Uma por nascimento e outra por emerência, né? E é. Amém. E eu sou professor, né? De teologia, mas sempre, sempre eu tive assim, sempre eu tive uma ênfase em alguns cursos que eu fiz na história da igreja, na história da reforma, do período da pós-reforma. Eu fiz uma especialização em história da igreja antiga, ali, daquele período dos concílios, né? E numa certa discussão acadêmica em uma universidade, eu fui desafiado por um professor quando ele disse que nós não tínhamos história, que nós éramos um movimento apócrifo na história da igreja. Não tínhamos identidade, não tínhamos história, porque éramos uma colcha de retalho, né? Então, a partir daquele desafio que eu encarnei naquele momento, eu passei, então, a estudar um pouco mais a história e a conexão do movimento pentecostal do século XX, com os grandes avivamentos que foram acontecendo ao longo da história da igreja, desde o período dos pais apostólicos, onde você encontra resquícios de avivamentos espirituais, inclusive com a fluência dos dons do Espírito Santo, né? Aí você vem até o metodismo, o pietismo do século XVIII, onde aí você vai ter bases doutrinárias que vão ser desenvolvidas mais adiante, especialmente a doutrina da segunda bênção, de John Wesley, enfim, né? E vai desembocar no movimento holiness, que é de onde vai sair o William Seymour, onde vai sair o Charles Parham, né? E de onde, lá em Chicago, os nossos queridos Daniel Berg e Gunnar Winkler receberam o pentecoste e o transmitiram para o Brasil, né? Então, eu pude mostrar para esse professor, né? Que hoje, olha o movimento santecostal com muito mais respeito, né? Pude mostrar para ele que nós temos, sim, uma história, nós temos, sim, uma linha doutrinária, teológica, que não foi inventada, não é? Em algum momento por algum maluco, mas ela tem uma consistência, né? Ela pode ser traçada não uma sucessão apostólica, como esse movimento gospel aí, movimentos neo-pentecostais, né? Que extrapolam um pouquinho, não uma sucessão apostólica, como o anglicanismo, a própria igreja católica, mas nós temos, sim, uma doutrina que vem dos apóstolos, por isso que os primeiros pentecostais, eles chamavam a própria Assembleia de Deus, né? Quando foi fundada, ela não foi fundada com esse nome, né? Ela foi fundada como missão da fé apostólica, porque a ideia do movimento pentecostal é resgatar as ênfases, não é? Da pregação dos apóstolos, que com o tempo foram sendo substituídas por outras coisas, não é? E essas ênfases são aquelas ênfases que a gente vê na mensagem simples do pioneiro Daniel Berg, né? Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, o Senhor Jesus batido no Espírito Santo e breve vem buscar o seu povo, né? Então é por aí. Então, pastor Paulo André, eu quero aqui, publicamente, louvar a Deus pela sua vida, porque um assembleiano na academia, ser desafiado, encarar o desafio e dar conta do recado, é a graça de Deus na sua vida. É a graça. Claro que o senhor, o senhor se esforçou, estudou, como ainda estuda até hoje, porque a gente nunca para de estudar, mas, de fato, quando os assembleianos ingressam na academia, passamos por essas experiências e, portanto, o senhor foi desafiado, venceu o desafio e hoje o senhor é uma referência para nós, queridos internautas, pastor Paulo André, é uma referência hoje nas Assembleias de Deus pela importância do trabalho que ele tem feito junto à CPAD, junto ao estado do Rio Grande do Sul e tem umas ovelhinhas aqui, pastor, que estão mandando a paz do senhor para o senhor. Olha só, e a Márcia Rendler, ela diz assim, paz o senhor, somos membros da igreja do pastor Paulo André em Três Cachoeiras. Fica à vontade, pastor Paulo, para o senhor mandar aí também os cumprimentos fraternos para as ovelhinhas. Nossos queridos, amados irmãos aqui de Três Cachoeiras, a irmã Márcia e o esposo estiveram no culto, né? Estiveram no culto conosco hoje, tivemos um culto maravilhoso, eu estou aqui há um mês e alguns dias, Três Cachoeiras é uma cidade do litoral norte, do Rio Grande do Sul, estávamos pastoreando em Porto Alegre, né? A Ilha da Pintada, ali toda a região do arquipélago ali também, nós supervisionamos, fizemos um trabalho social agora nesse período de pandemia, distribuindo mais de 600 pessoas básicas, fazendo um trabalho bem atuante. Então, estamos aqui agora em Três Cachoeiras, estamos amando essa igreja, viu? Irmã Márcia, irmão de Três Cachoeiras, vocês aí, nossos queridos obreiros, meu companheiro, meu vice, meu vice-pastor, o meu segundo encarregado, porque nós somos jurisdicionados de Porto Alegre, né? Nós somos um campo autônomo, mas tem o meu vice-pastor aqui é suíço. Como é que é? Meu vice-pastor aqui é da Suíça, ele é um suíço, e eu brinco, e eu brinco com ele que da Suíça não vem só chocolate e relógio bom, na Suíça também vem pastores bons, né? Então, pastor Donald, irmã Neiva, um grande abraço, os irmãos que estavam conosco hoje, Márcio José, Márcio Homem, né? Alceu Benek Chardozinho e vários outros irmãos que estiveram conosco hoje aí, que conversamos, tivemos uma escola dominical maravilhosa também, então estamos muito felizes, estamos amando os irmãos aí de aqui de Três Cachoeiras, né? Estamos apenas há um mês e algumas semanas, mas parece que estamos aqui há muitos anos, estamos vendo, é, pastor Éder, muitas pessoas retornando, muitas pessoas vindo para Jesus, então Deus está fazendo uma obra muito grande aqui, nessa querida cidade. Bem, queridos internautas, pastor Paulo André, ele de forma introdutória já nos descreveu aqui a situação espiritual no estado do Rio Grande do Sul, quando dá chegada dos missionários suecos. Então, vou lançar para ele agora uma pergunta, é sobre como se deu essa expansão da obra pentecostal? Bom, pastor Éder, é interessante que no dia de amanhã nós vamos comemorar, né? Eu acho, eu acho que é bom falar isso para os nossos queridos irmãos, Deus estava operando e preparando mensageiros para que a Assembleia de Deus fosse introduzida no solo gaúcho, né? E é interessante dizer que o missionário Gustavo Norgon, que é o nosso fundador, ele chegou ao Rio Grande do Sul com sua esposa Elizabeth, seu filho Herber, inclusive o neto do pastor Gustavo, filho do Herber, ele é membro do nosso grupo, que é o pastor Wilson Norgon, que é nosso missionário aqui da cidade de Porto Alegre, lá na Suécia, ele é o missionário hoje, hoje o Brasil enviou né? Alguém lá para Estocolmo, então a igreja, a igreja no ex-navida, se não me missionário Gustavo Norgon, filho do missionário Herbert Norgon, que é o Wilson, pastor Wilson, que é membro do nosso memória das Assembleias de Deus. Então, o missionário Gustavo, sua esposa Elizabeth, seu filho Herbert, eles chegaram no dia 3 de fevereiro da Suécia, do ano de 1924. As dificuldades eram muitas, porque em primeiro lugar, ele não possuía contatos, ele era desconhecido, ele não falava português. No dia 15 de abril, ele realizou o primeiro culto pentecostal na cidade de Porto Alegre, teve apenas um assistente, um ancião de 70 anos, chamado João Corrêa da Rosa, ele entrou no pequeno salão para ser abrigado da chuva, e no dia 19 de outubro de 24, portanto amanhã, estaremos comemorando 96 anos de Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, onde foi feito o primeiro batismo Nazário. Então, nove irmãos, além do João Corrêa da Rosa, deram ali o testemunho público da sua fé e ainda a adesão de um casal que veio de uma outra denominação. Então, no dia 19 de outubro de 1924, então, foi oficialmente fundada na cidade de Porto Alegre, a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. E o trabalho, pastor Hedder, da Assembleia de Deus em Porto Alegre foi sendo grandemente abençoado, muitas almas começaram a ser alcançadas, de modo que, nos seus primeiros anos, a igreja em Porto Alegre, ela mudou de direito várias vezes, dado o intenso crescimento da obra de Deus. Até que, no dia, até que em outubro de 1937, a igreja começou a levantar ofertas para a construção do novo templo, na rua General Neto 384, no bairro Floresta, templo este, que foi inaugurado em 1939. Há um registro no livro História das Assembleias de Deus do Brasil, do saudoso Emílio Conde, que diz que, na época da sua inauguração, este foi o maior templo das Assembleias de Deus. Então, o missionário Gustavo Norton e seu filho Herger, eles desbravaram o estado do Rio Grande do Sul, pregando as boas novas de salvação. É claro que nesse período, vieram outros missionários também, como Leonard Peterson e outros que vieram para o estado, Sturie Anderson, outros pastores também, Deus levantou nesse período, pastores brasileiros, lideranças gaúchas, mas o que destacou-se de uma forma muito especial foi aquele missionário que assumiu a liderança da Igreja do Estado em 1955, desculpem, a liderança da Assembleia de Deus em Porto Alegre do Estado, que foi o missionário Nils Taranje. Inclusive a família do pastor Nils Taranje, toda congrega em Porto Alegre. Temos o pastor Viles, que é filho do missionário Nils Taranje e é nosso colega de ministério aqui em Porto Alegre. Meus queridos internautas, estamos recebendo pastor e mestre Paulo André Barbosa, que atualmente é o líder da Assembleia de Deus em Três Cachoeiras. Três Cachoeiras, pastor, fica a quantos quilômetros da capital? Mais ou menos cento e oitenta quilômetros, nós estamos mais próximos de Torres, que é uma cidade bem conhecida aqui do litoral gaúcho e nós estamos às margens da BR-101, uma cidade está crescendo e não só a cidade em si, mas também a Igreja do Senhor Jesus está crescendo. Nós estamos nos preparando agora para a construção de um novo templo, um novo templo segue aqui desse campo jurisdicionado a Porto Alegre, né? Então estamos trabalhando bastante para Jesus, com muita perspectiva, com muita perspectiva de crescimento em todas as áreas, né? Então estamos já iniciando uma construção de um grande templo aqui para abrigar os nossos irmãos, né? E temos trabalhos também no interior, temos trabalhos em zonas rurais e a obra do Senhor aqui na cidade está triunfantemente marchando para a glória de Deus. Eu não quero te apertar não, mas o Mário Sérgio mandou uma pergunta para o senhor, se o senhor não se sentir confortável de responder, não responda que depois eu aguento a bucha dele, mas ele mandou uma perguntinha, ele mandou uma perguntinha para o senhor, é o seguinte, antes disso eu quero cumprimentar o Pedro Paulo Oliveira, que é o nosso maestro do Belém, ali de São Paulo, ontem eu estive em São Paulo almoçando com ele, com a sua esposa, Deus abençoe o lindo casal, o Leonardo Seixas também está aqui mandando cumprimentos, o Mário Santana está perguntando o seguinte, pastor, que lá na igreja de Porto Alegre tem uma cruz na fachada, se o senhor pode explicar isso? Não sei se a pergunta é capciosa, mas é, como ele é o editor-chefe do grupo, eu preciso seguir as orientações do chefe. Bom, antes eu quero mandar um abraço para os irmãos do Belém, eu trabalhei no ano de 96, eu fui co-pastor do Campo Suzano, fundamos ali o Instituto Eco, o pastor, o saudoso pastor Alberto Rezende, que faleceu esse ano, fui o vice ali do pastor Rezende, trabalhamos em Suzano, fundamos o Instituto Bico, trabalhamos com ensino também ali, a gente tem boas lembranças dos queridos irmãos do Belém. Então, o senhor é da Casa do Pão, Belém, Casa do Pão, Belemita, o senhor frequentava aquelas primeiras segundas-feiras do mês e a tradicional reunião dos obreiros com os estudos bíblicos. Exatamente, tive o prazer de pregar numa das escolas bíblicas, eu não lembro qual ano, exatamente. A EBO. É, tive o prazer de pregar uma, numa das edições ali. Eu vou falar uma coisa sobre aquelas escolas bíblicas, é mais ou menos assim a metáfora, não é um, como é que é a metáfora? Não é um Daniel na cova com muitos leões, é um leão, o preletor, ele é um leão, numa cova com muitos daniéis. É verdade, é verdade. Diz que o preletor do Belém, quando assume o púlpito, a metáfora é essa, ele se sente um leão, mas numa cova com muitos daniéis. Muitos daniéis. Mas eram experiências gostosas, a gente, tinha uma época em que eu ia todos os anos, né, depois compromissos se avultaram e a gente não pôde mais comparecer, como comparecíamos ali, mas foi muito bom. Bom, voltando à questão da cruz, não sei se a resposta que eu vou dar, essa não é uma resposta técnica, portanto, se algum dos colegas aqui do Sul, mais antigos do que eu, tiver uma outra resposta, né, eu aceito. Mas eu entendo o seguinte, talvez eu esteja enganado, né, como eu disse, eu não estou agora dando a, eu não estou aqui falando como um historiador ou como um teólogo, mas eu estou, assim, falando a leitura que eu faço. Bom, como as igrejas aqui, elas tiveram a presença dos missionários muito mais tempo do que em outros lugares, e você vai ver a presença das cruzes nas igrejas na Suécia, você vai ver nas igrejas na Alemanha, nós tivemos aqui igrejas fundadas por missionários alemães, missionários canadenses, missionários suecos, e por isso nós vamos ver em algumas igrejas nos estados do Rio de Janeiro, não só em Porto Alegre, certo? Nós vamos ver em algumas igrejas, vamos ver as cruzes ali, né, as cruzes nas fachadas e tudo mais. Se nós olharmos, não sei se eu também estou errado, posso estar, né, dentro desse raciocínio que eu faço, muitas vezes, por causa de uma lei que existia, se não me trai a memória ainda do Império, que as igrejas, elas não podiam, as igrejas protestantes não podiam ter aparência de igrejas, então elas não podiam ter cruzes, elas não podiam ter torres, elas não podiam ter símbolos religiosos externos, né, então muitas igrejas, com exceção das luteranas, que elas eram, e algumas anglicanas, que eram igrejas voltadas para estrangeiros, não, não para brasileiros em si, então elas tinham, né, campanários, tinham torres, tinham sinos e tudo mais, né, porém, essa é a leitura que eu faço, como eu disse, eu não estou fazendo aqui uma leitura técnica, não estou falando aqui como historiadora ou como teólogo, mas o entendimento que eu tenho, acredito que fosse isso. Pastor Paulo, por gentileza, explicite para a gente aí um pouquinho, é, sobre as oposições enfrentadas no início do trabalho, porque em seguida, eu já vou pedir para o senhor falar para nós sobre duas, dois ilustres missionários que desenvolveram a obra de forma extraordinária entre os nossos irmãos gaúchos. Certo. Bom, bom, pastor, é o seguinte, quando a gente começa a pensar nessa, nessa terceira, nessa terceira pergunta, né, eu acho que a deve falar, né, como sempre, da alegria que nós devemos ter por hoje termos o caminho pavimentado, né, hoje nós temos cidades do estado do Rio do Sul com verdadeiras catedrais, né, igrejas grandes, com muita gente, mas esse caminho foi pavimentado com muitas, muitas lágrimas, com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muita privação dos nossos pioneiros, né. Então, como eu disse, é, esse trabalho, muitas vezes, o missionário correu risco de vida, mas eles não tiveram suas vidas por preciosas, como disse o apóstolo Paulo. Quando a gente fala, por exemplo, do Herbert Norton, que teve uma vida breve, ele nasceu em 1912, faleceu em 1949, ele foi um evangelista que desbravou o interior do estado do Rio Grande do Sul, enfrentando perigos, hostilidades, como eu disse, sofrendo um atentado à sua vida e, aos 37 anos, veio a padecer precocemente de uma enfermidade. Então, essa história da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, uma história que inspira, né, e que motiva as gerações mais novas a prosseguirem falando de Jesus, proclamando o evangelho, a prosseguirem anunciando a palavra de Deus, porque hoje as pessoas respeitam a Assembleia de Deus, né, hoje as pessoas honram a Assembleia de Deus. Dificilmente você vai chegar numa cidade em que as autoridades não abram as portas, não tratem a igreja com galhardia, mas nem sempre foi assim, né, no início não era assim, no início era um povo pequeno, era um povo muito simples, muito humilde, muitas vezes desprezado, mas estes homens, como eu disse, né, eles pavimentaram o caminho, eles pagaram o preço, né, tem muita gente que gosta desse jargão, né, eles pagaram o preço, eles não amaram a própria vida em alguns momentos, enfrentaram as oposições mais ferrenhas e hoje nós temos essa alegria, essa liberdade, essa oportunidade de onde chegamos. As pessoas, quando sabem que é a Assembleia de Deus, elas já vão abrindo as portas, porque a Assembleia de Deus, ela tem no nosso Estado e não só aqui, eu creio, no país inteiro, ela tem esse know-how, né, ela tem essa imagem de um povo ordeiro, um povo que respeita os princípios e valores do Evangelho, mas isso foi construído, como eu digo, por estes homens, né, que muitas vezes passaram dificuldades, dormiram na rua, né, muitas vezes não tinham um lugar adequado para pernoitar, como a gente sabe de muitas histórias, mas estes homens não levaram nada disso em conta, porque o grande objetivo deles era que o nome de Jesus chegasse a todos os rincões desse fato. Queridos internautas, pastor Paulo André está hoje dando uma aula para nós aqui, fazendo a cronologia dentro dessa linha do tempo, desde os primórdios, 1924, 19 de outubro, então ele disse que amanhã a igreja vai completar no Estado os 96 anos, é isso mesmo, pastor? Exatamente, então a contagem regressiva para o centenário já começou, já está em andamento, já está em andamento, porque daqui a quatro aninhos, né, pastor? Daqui a quatro anos, se Jesus não voltar até lá para buscar a sua igreja, porque nós somos pré-triburacionistas, né, pastor? Assembleia ano, cremo arrebatamento, né? É, é verdade. Assembleia ano, raiz. Tem os Nutella por aí, né? Tem, 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 tem a turma do Nutella. Mas deixa isso para a aula de escatologia. Bem, tem outra história, né? É, é, mas irmão, nós devemos, oi? Pois não, diga. Lucas, nós cremos que se Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós vamos ter muita alegria em contar as bênçãos, como diz aquele hino do cantor cristão, né? Contar as bênçãos, quantas, quantas são, que recebemos da divina mão, né? Então, se Jesus voltar, nós não vamos mais contar o tempo, né? Vamos estar com o Senhor, mas se ele não voltar até lá, com muita alegria no coração, nós vamos celebrar e vamos dizer, esse foi o dia que o Senhor fez, né? Queridos internautas, todos nós que somos membros das Assembleias de Deus, devemos louvar a Deus, então, pela vida dos nossos irmãos gaúchos, pela memória dos pioneiros que dormem no Senhor, fica aqui, então, registrado uma homenagem póstuma à memória daqueles que aguardam a primeira ressurreição e, como diz o jargão, né? Arrancar o toco, né? Pagaram o preço e faltam quatro anos para o centenário no estado do Rio Grande do Sul, louvado seja Deus por isso. Tem uns irmãos aqui, pastor? Lá do Rio Grande do Sul, oi, diga. Não querendo fazer injustiças, né? Não querendo ouvidar, né? Mas eu quero também, já que a gente está falando dos pioneiros, né? Tantos homens de Deus, Paulo Malacias, Júlio Adão Michel, né? Avelino Maicada Silveira, que, inclusive, foi presidente da CGEBB, né? Foi pastor em São Leopoldo, Santa Maria, foi pastor em Porto Alegre muito tempo, Tales Antônio Rodrigues, não é? Joaquim José Linhares, Germano Zucchi, não é? Enfim, não é? Tantos homens de Deus, a Cedino Antônio Pereira, não é? Enfim, a gente começa a pensar, a Cássio, o pastor, não é? O pastor João Lungen, foi pastor em Caxias do Sul muitos anos, um referencial tremendo no ensino da palavra de Deus, Felizberto Soares Martins, não é? A gente começa a pensar, assim, como dizia o autor Eusebio, vai faltar tempo para falar de todos esses heróis, né? Aleixo Flores da Silva, não é? Tantos outros homens de Deus, João Ferreira Filho, né? Tantos outros que a gente agora começa a lembrar, Osório Rocha Chaves, Jovino Rolesbach de Ávila, enfim, homens de Deus que ajudaram os missionários, ali de Rio Grande, ali o pastor Jesuíno Lima, né? E tantos outros pioneiros dessa obra de Deus que deixaram suas marcas, né? A gente louva a Deus pela vida de cada um deles. Queridos internautas, quando o pastor e mestre Paulo André Barbosa vai elencando os nomes desses pioneiros que para muitos são anônimos, eu me recordo daquela professora da USP, já falecida, historiadora aqui, a Emília Viotti, que ela dizia o seguinte, um povo sem memória é um povo sem história. E hoje nós estamos aqui resgatando a memória assembleiana no estado do Rio Grande do Sul, pela importância que esse estado tem para a nossa federação, para o nosso país, e eu preciso ler aqui, pastor, rapidamente, antes da próxima pergunta, o comentário da Aira Lamarque, ela diz assim, paz, sou gaúcha, natural de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, meu falecido avô, Abrelino Vargas, foi um dos pioneiros daquela região, sinto muitas saudades daqueles tempos, mas a obra cresce e nós temos que evoluir sem perder a essência. Deus abençoe a todos. O Joacir Vieira da Rosa está dizendo, pastor, assim, ó, sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, ele é de bom Jesus. É o seguinte, pastor, eu vou fazer uma pergunta agora, é uma pergunta que envolve o nome de dois personagens de grande relevância, que é o missionário Gustavo Nordulon e o Nilce Taranja. Então, eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho aí o ministério destes dois homens de Deus. Muito bem. Pastor, antes disso, só para, falando, pastor Abrilino, né? Fique à vontade. Tem dois, duas filhas dele, são casadas com dois grandes amigos. Uma é casada com o pastor Evandro ali, que é pastor em Ponta Grossa, ali junto com o pastor Pauline, né? Querido amigo. E a outra filha do pastor Abrilino é casada com o Pacheco, Pacheco que trabalha hoje na obra missionária chamada Meia-Noite. São grandes amigos nossos. Eu não posso deixar de falar, por exemplo, também de Orvalino Lemos, de Manuel Pereira Donnelles e tantos outros. E hoje nós temos ainda alguns irmãos que são muito importantes da história da Assembleia de Deus, que ainda são vivos, que são entre nós e que era Deus que eles fiquem conosco até o arrebatamento. Pastor Edgardo Souza Machado. Sim. Presidente da Assembleia de Deus em Canoas, que é um servo de Deus. E ele já foi comentarista das lições bíblicas da CPAD. Comentário sobre João. Sim. Se não me engano, na década de noventa. Noventa. Eu me recordo dessa lição. Me recordo. pastor Jerônimo dos Santos, foi missionário, né? Que é um querido amigo, um querido servo de Deus. E eu não posso deixar de citar também meu pastor presidente, né? Pastor João Oliveira de Souza. Assembleia de Deus em Porto Alegre, homem de Deus, não é? E foi um auxiliar direto do pastor Nilce Taranje. Também um grande conhecedor da história da igreja, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nosso querido pastor, nosso referencial, né? Pastor João Oliveira de Souza. Bom, então deixa eu falar um pouquinho, pastor, sobre esses gigantes da nossa igreja, esses homens que enchem o nosso coração de gozo, de alegria, quando nós lembramos desses homens. Missionário Gustavo Norgon, eu posso falar alguma coisa, porque a igreja na cidade de Guaíba, de onde eu sou natural, ela começou praticamente no lar da minha esposa. Então, a minha sogra, de saudosa memória, meu sogro, eles foram, digamos assim, um dos casais fundadores da igreja que já deve estar com seus 83, 84 anos aí. E muitas vezes, não havia a ponte do Guaíba, naquela época, o missionário Gustavo Norgon enviava o pastor Aleixo Flores da Silva para iniciar o trabalho nessa cidade. Lá, uma pessoa ficou endemoniada e as pessoas ficaram com medo e expulsaram o pastor Aleixo. E, então, minha sogra, meu sogro, abriram as portas de sua casa e a Igreja Assembleia de Deus, então, oficialmente, ela começa ali. Então, muitas histórias, né? Sobre o missionário Gustavo, eu ouvia da minha querida sogra que está com Jesus hoje. Então, é uma história linda, uma história bonita, é uma história que nos envolve, né? O amor que este homem tinha pelo Rio Grande do Sul, às vezes, não conseguindo dominar direito, assim, o idioma, mas a linguagem do amor era muito bem entendida pelos crentes. Os crentes entendiam muito bem a linguagem do amor. Então, a irmã Elisabeth, que é a esposa do missionário Gustavo, ela teve um papel muito importante com as mulheres. Herbert Norton, além de ser um pastor, ele era um músico, um músico exímio. Então, eles organizaram todo um departamento de música. Uma das primeiras orquestras das Assembleias de Deus do Brasil foi aqui em Porto Alegre. Então, foi um trabalho, assim, fantástico. Então, Gustavo Norton lançou as bases. E o missionário Nils Taranger, que trabalhava no interior do Estado, ele fundou a Assembleia de Deus ali naquela região de Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul e São Sebastião. Ele trabalhou na região da fronteira por seis anos. Ele exerceu o Ministério Pastoral, a presidência da igreja em Porto Alegre, por 43 anos. E ele realizou um trabalho de valor inestimável, consolidando as obras que tinham sido iniciadas no período do pastor Gustavo Norton. Então, uma marca da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, o pastor Éder, é a preocupação com as pessoas. Então, para esses homens, igreja não era pedra, igreja não é parede, igreja não é ferro, não é tijolo. Para esses homens, igreja é gente. E eles se preocuparam muito com a assistência social. Então, no Rio Grande do Sul, muitas igrejas no interior, Porto Alegre até hoje, elas têm seus orfanatos, seus asilos, elas têm um trabalho social muito intenso de ajuda, de assistência. Tanto é que, quando o pastor Nilce chegou em Porto Alegre, já existia o asilo, a casa de repouso. E tendo sofrido um assalto por um menor, o pastor Nilce, então, fundou o Orfanato do Lar Esperança, que ainda existe. E, mais tarde, já na velhice, a missionária Américo fundou a Clínica Esperança, que ainda funciona, que está firme e forte, tanto o asilo, tanto o orfanato, a clínica e, agora eu vou puxar um pouquinho, abraza um pouquinho para o meu assado, né? Nosso assado. Pode puxar. pastor Nilce, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a preparação do sobrenço. Então, ele, após uma, constatar essa necessidade, ele fundou, então, o Instituto Bíblico, foi um dos primeiros institutos bíblicos, o primeiro, na verdade, foi fundado pelo missionário João Colenda Lemos, né? Foi o IBAD, né? Se não me engano, depois foi fundado o IBP, né? Isso. E, em 66, em 1966, nas dependências do Lar Esperança, foi fundado o Instituto Bíblico Esperança, que tem, até hoje, milhares de alunos. Hoje, nós funcionamos num regime de núcleos, né? Um regime de estudo à distância, e nós temos milhares de alunos espalhados pelo Brasil, alunos na África, alunos na América Latina, alunos dos Estados Unidos, e os nossos trabalhos, que hoje são grandes, são avultados, eles estavam na visão do pastor Nilce Aranja, né? Então, o pastor Nilce Aranja, ele tinha uma visão muito ampla, ele emancipou a maioria das igrejas que são autônomas, aquelas igrejas que foram as primeiras igrejas autonomizadas, foi ele que autonomizou, e isso deu uma expansão no trabalho do Estado, né? E, aos poucos, né, os campos foram, então, se estruturando, e aqueles campos foram dando lugar, origem a outros campos, e isso pontilhou o Estado do Rio Grande do Sul de igreja. Então, o pastor Nilce, ele trabalhou muito na evangelização, ele criou trabalhos de evangelismo, ele abriu muitas frentes de trabalho, ele ampliou a obra missionária da Igreja de Porto Alegre, enfim, ele consolidou a convenção do Estado, o trabalho do pastor Nilce Aranja é um trabalho de estadista, né? Ele foi o verdadeiro estadista das Assembleias de Deus, trazendo a estrutura que nós ainda hoje escutamos, essa estrutura, em grande parte, foi construída pelo missionário Nilce Aranja, né? Que trabalhou, então, até, mais ou menos, até o ano de, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu me lembro bem, até o ano de 99, mais ou menos, né? 2000, onde ele ficou, né? 99, 99, 999, ele ficou à frente da Igreja, sendo sucedido pelo pastor João Ferreira Filho, que na época era o presidente da convenção e pastoreava a Igreja na cidade de Iju. Então, Nilce Aranja tem aí mais de 40 anos de liderança à frente da Igreja? É verdade, mais de 40 anos. Bem, queridos internautas, a história de 96 anos é impossível a gente esgotar em uma hora de live, hein? Nem com o poder da síntese, mas se futuramente o pastor Paulo André aceitar o nosso singelo convite, já lanço aqui o desafio para o senhor, para a gente fazer live parte 2, porque a história do Rio Grande do Sul, as Assembleias de Deus, é rica e tem muitas coisas maravilhosas que os nossos brasileiros do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, desconhecem, e nós estamos aqui junto com Mário Santana e com a equipe do Grupo do Memórias, no objetivo de trazer o resgate dessa memória assembleiana. Querido pastor Paulo André, há alguma pergunta que eu não tenha feito, e o senhor deseja nesse momento trazer alguma informação que está no seu coração, dentro da história assembleiana entre os irmãos gaúchos, fique à vontade para fazer as considerações finais, o senhor também, como tem o trabalho da educação teológica, o senhor tem oportunidade para fazer também um merchan aí, se alguém que está conectado, queira estudar com vocês, ainda que à distância, o senhor tem liberdade também agora para fazer a divulgação dos trabalhos da igreja onde o senhor pastoreia, sinta-se em casa, fique à vontade, esse é o momento das considerações finais. Amém. Bom, antes disso eu quero mandar um abraço aqui para alguns amigos, irmãos que estão conosco, irmã, meu querido amigo pastor José Pedro Alvo, pastor José Pedro é um grande amigo, começou comigo e eu estou muito feliz porque ele vai ser ordenado pastor agora na próxima convenção, é um amigo de muitos anos, Deus te abençoe, Pedro, tem outros irmãos aí também, e o Davi Bezerra da Silva, está dizendo que conheceu o missionário Simon Lung, foi um pioneiro no Paraná e em outras regiões. O filho dele, o pastor João Lung foi pastor muitos anos, como eu já tinha dito antes, na cidade de Caxias do Sul, foi um excelente pastore, um dos pastores que mais investiu no ensino da palavra de Deus, na escola bíblica dominical, né, então passou para a história como um amante da palavra de Deus. Eu preguei muitas vezes na administração do pastor João Lung, ali na cidade de Caxias, e cada vez que eu ia na escola dominical ministrar, eu saía dali apaixonado, né, por ver assim, um cuidado muito grande, uma ênfase muito grande na escola dominical. E antes de eu dar as considerações, o Joacir, Joacir Vera da Rosa, está perguntando como é que ele pode fazer para se inscrever no Instituto Vila. Bom, nós temos várias modalidades, Joacir, tá? E uma delas você poderá entrar no site ibe-teologia.com, e lá você pode se matricular, você pode fazer a matrícula, você pode fazer o curso totalmente em EAD, e se eu não me engano, eu disse que é de Bom Jesus, eu não tô bem lembrado, mas ali naquela região ali, dos campos de cima da terra, nós temos núcleos em algumas igrejas, então você entra no site, você vai poder olhar ali numa das abas, aonde nós temos os núcleos, e aí você poderá, não é, se não quiser fazer o curso EAD, você vai poder também ter aulas presenciais também, tá bom? Bom, eu vou encerrar minha participação, dizendo aqui, falando, então, como o pastor me deu essa oportunidade, falando um pouquinho do nosso Instituto Bíblico e também um pouquinho da nossa igreja de Três Cachoeiras. Bom, assim, o Instituto Bíblico Esperança, ele é a instituição mais antiga de ensino teológico do Rio Grande do Sul, fundada pelo missionário Nilce Aranjas, reconhecida pela CGBD, pela Convenção do Estado, e nós estamos, então, há mais de 50 anos fazendo a obra do Senhor nessa área. Eu sou professor do Instituto Bíblico há quase 30 anos, então, já estou uma boa parte do tempo com os irmãos aí do IDE, e queremos dizer assim, irmãos, temos alunos que estão na Europa, alunos que estão na África, na Ásia, alunos que estão espalhados pela América Latina, muitos pastores, pastores presidentes, que passaram pelo IDE, como alunos, como professores. O IDE tem deixado um legado muito especial. E agora, por último, nessas últimas décadas, com esse curso que nós estamos tendo aí, e nós estamos tendo um curso básico, um curso médio e um curso avançado em teologia. E você é nosso convidado, né? Procure aí, entre no site, procure se informar, entre em contato conosco, nós temos o maior prazer em te dar todas as informações, e quem sabe, abrir um núcleo na sua igreja, quem sabe você fazer aula conosco, não é? Pelo EAD, são possibilidades. Bom, pra terminar, pastor Éder, quero dizer a vocês que estamos, como eu disse, a igreja aqui em Sextas Cachoeiras está avançando, nesse domingo próximo agora, dia 25, nós teremos o batismo, o batismo em águas, mesmo durante essa pandemia aí, nós estamos vendo almas se convertendo a Jesus, o Espírito Santo está se movendo de forma especial aqui na nossa cidade, hoje nós pregamos uma mensagem baseada no livro de Isaías, né? No capítulo 6, o que fazer em tempos de crise, né? E hoje nós vimos na palavra de Deus que no momento da crise nós temos que olhar pra cima, nós temos que olhar pra dentro e nós temos que olhar pra fora. Isaías olhou pra cima e viu o senhor assentado no alto sobre a missão. Ele olhou pra dentro, ele percebeu sua pecaminosidade e quando ele olhou pra fora, ele percebeu que tinha uma dívida, ele precisava proclamar o evangelho. Foi isso que nós falamos da igreja de Cristo hoje e é isso que eu digo pra você. A melhor forma de nós preservarmos a história da Assembleia de Deus é nós não acabarmos com essa história, é nós fazermos parte, porque amanhã, se Jesus não voltar, nós também seremos históricos. E como é que nós queremos passar pros anais? Queremos passar pros anais como aqueles que se acomodaram, aqueles que ficaram deitados, né? Como diz a letra do hino nacional, né? Deitados, né? A sombra, o sol, a luz e o céu profundo, ou será que nós queremos passar pra história como aqueles que continuaram legados dos pioneiros? Daniel Dereck faleceu, Gunnar Ving também está no céu. Gustavo Norgon nos espera na glória, mas enquanto nós não nos encontramos com ele, nós temos muita coisa pra fazer aqui. Nós temos muitas pessoas pra falar do amor de Jesus. Então, queridos irmãos de César Choeiras, aquilo que eu falei pra vocês é a mensagem de Deus por nosso coração e é pra você também que está conosco nessa live. Deus tem coisas grandes ainda para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, irmãos, é o maior alivamento do mundo, mas ainda podemos ver a última colheita, ou talvez o grande e final alivamento, que vai preceder o arrebatamento da igreja. Eu preciso aqui parabenizar a Igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul, porque quando chegar o ponteiro da meia-noite, 96 anos de história. Amém! E Deus escolheu o pastor Paulo André para ser um instrumento do resgate da memória assembleiana, nesse momento de crise que nós estamos vivendo aqui, da pandemia. Mas a despeito de tudo isso, o nome do senhor tem sido louvado. Então, meus parabéns aos irmãos do Rio Grande do Sul, das Assembleias de Deus, e infelizmente chegou ao fim mais um documentário da memória assembleiana. agradecemos muitíssimo ao pastor e mestre Paulo André, pela ótima entrevista, e sobretudo aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, que é dia 22 de outubro, às dez da noite, a live vai ser transmitida aqui mesmo, no grupo do Memórias, no Facebook, e eu estarei recebendo o professor e doutor Moab César Carvalho Costa, para a gente falar desse livro aqui, ó, o Agiornamento do Pentecostalismo Brasileiro, as Assembleias de Deus e o Processo de Acomodação à Sociedade de Consumidores. Essa obra, ela é fruto da sua tese de doutorado. Querido pastor Paulo André Barbosa, aceite o meu abraço virtual aqui, de Curitiba, para o senhor que está no lindo estado do Rio Grande do Sul, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, e até a próxima Permitindo Deus. A paz do senhor.